Todos os dias, milhares de crianças e adolescentes sofrem abuso sexual em todo o país. E embora o tema ainda seja um tabu entre as famílias, a maioria dos casos acontece dentro de casa. Eu fui dormir, aí ele foi, começou a me abusar. Aí eu perguntei pra ele o que ele estava fazendo, pra ele parar, senão eu ia gritar. Ele disse que se eu gritasse, ele podia me bater ou me matar. Aí eu fiquei com medo e deixei. Aí daí foi acontecendo. Ele mudou o jeito dele de ser, ele começou a me bater, mandar fazer as coisas dentro de casa. Meu pai abusou de mim, aí foi assim, ele estava na pracinha, aí ele pegou, chegou lá na pracinha e falou assim o que era pra mim ir pra casa. Aí eu fui pra casa, aí ele pegou uma vara e pegou um copo de p*** e falou assim que eu tinha 10 minutos pra beber esse trem, senão eu ia banhar. Aí ele pegou e eu não bebi, aí ele pegou e mandou ir pro banheiro e fez o banho na frente dele. Aí eu tomei banho, aí ele pegou e mandou ir pra cama, aí eu me enrolei na toalha e fui pra cama. Aí ele pegou, deitou do meu lado e começou a abusar de mim. O relato é de duas meninas de apenas 14 anos, que foram abusadas pelo próprio pai. O sentimento que elas guardam dos homens que deveriam, pela lei natural da vida, cuidar delas é de mágoa. Essa mulher diz que descobriu na semana passada que o homem com quem conviveu por 8 anos abusava da filha dela. E ela falou pra mim assim, eu to sofrendo em silêncio, a senhora não sabe. Aí eu questionei ela, o porquê disso, aí ela também não falou, o meu irmão me contou. A mulher hoje vive escondida, teve que sair de casa junto com as filhas. Já o abusador, segundo ela, continua solto e trabalhando normalmente. Eu sei se ele ficar solto, sem dúvida nenhuma, ele pode me matar. Continua solto e como dizia aqui a gente e outras presas. Cecília é a diretora do CEVAM e diz que a luta para ajudar as vítimas de abusos sexuais não é fácil. Mas hoje, segundo ela, a população está mais consciente para fazer as denúncias. As meninas, quando vê na mídia que uma criança foi amparada após sofrer um abuso, após sofrer uma negligência familiar, elas vão procurar um telefone ou elas vão procurar escola ou elas vão procurar um conselho tutelar para estar denunciando. Dia 18 de maio é comemorado o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual. Para entender melhor as histórias de crianças e adolescentes vítimas desse tipo de crime, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente lança um protocolo de entrevista investigativa especial. Ele é bastante autoexplicativo, então ele vai ajudar todos os policiais civis no momento de aplicação a como manipular e manejar uma entrevista com uma criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência para que a gente possa produzir esses elementos de informação com uma maior qualidade e respeitando a vítima. A delegada da DPCA diz que esse protocolo é um avanço na luta contra o abuso e a violência sexual cometida contra menores. Nós tivemos, além de diversas previsões legais, nós tivemos modificações na jurisprudência, nós tivemos a edição de súmulas que fixou, por exemplo, relação sexual com menores de 12, 13 anos, independentemente do consentimento ou se ela tem um relacionamento de afeto que caracteriza o crime de estupro de vulnerável.